Bom dia, Plural. Conteúdo de qualidade no seu dia. Bom dia, tudo bem por aí? Ótima quarta-feira pra você, seguidor eleitor do Plural. Continuamos com a cobertura do coronavírus e suas consequências em Curitiba, no Paraná e no Brasil, e outras notícias que importam na sua vida. Vem com a gente! Multa para quem não usar máscara no Paraná pode chegar a R$ 533 e dobrar em caso de reincidência. A Vigilância Sanitária vai passar a fiscalizar o uso do equipamento de proteção em todas as cidades. Pensar na própria família, acima de tudo, está na moda. O deputado estadual Plauto Miró votou a favor de um projeto que beneficia a empresa do filho e da irmã. O parlamentar diz que não vê imoralidade ou conflito de interesses. O projeto de privatização da Copel Telecom avança em meio à pandemia. Com lucro de R$ 190 milhões em 2019, a estatal tem grande importância na qualidade de serviços de telecomunicação oferecidos a escolas, universidades e hospitais. Com 37 mortes, 961 casos de coronavírus confirmados e número crescente a cada dia, Curitiba não irá fazer testes em massa. Para a Secretaria de Saúde, testar pacientes assintomáticos não traz segurança. Em crise e sem apoio do poder público, bares de Curitiba reabrem as portas para evitar a falência. No último fim de semana, cinco estabelecimentos foram interditados por não obedecer protocolo de prevenção ao coronavírus. Clubes profissionais de futebol do Paraná já podem treinar seus jogadores individualmente. A queda de arrecadação incentivou os dirigentes a pressionarem as autoridades de saúde para a retomada das atividades. A federação quer, para breve, a volta do campeonato estadual. Aos leitores, assinantes e parceiros, obrigada pela atenção e confiança. Se cuidem e fiquem em casa. O Plural deseja um ótimo dia a todos e até amanhã. Esse foi o Bom Dia Plural. Acesse, assine e fortaleça o Jornalismo 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 Plural.